Quando as leis no tempo são quebradas, uma super equipe futurista entra em ação. Sua missão é impedir criminosos e viajantes no tempo que possam causar problemas. Esta equipe é conhecida como a Força de Segurança. Caramba, quem foi que fez esse roteiro, hein? Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mike Shadow e hoje iremos conhecer algumas curiosidades deste novo arquitipo que está chegando aqui no TCG. A Força de Segurança. Mas antes, se você gosta de vídeos de curiosidades, já vai deixando aquele like para ajudar no canal e se você ainda não for inscrito, se inscreva. Agora sim partiu para as viagens no tempo. Tudo começa na base da Força de Segurança, no ano de 2041. Nesta arte, monitorando o portal temos Justify. Ele seria como o cara que irá tomar as decisões da equipe. Seu ajudante é um controlador de gravidade. Mesmo ele não carregando o nome da equipe, ele faz parte da Força de Segurança. O portal que eles estão guiando tem o nome de Cabeça de Ponte. Um termo militar que eles utilizam antes de invadir um território inimigo. Ou seja, dando a entender que a Força de Segurança está invadindo o território inimigo através de seu portal. Cada membro da Força de Segurança tem uma única missão. De ter um indivíduo, de quebrar as leis. Então vamos começar com a Força de Segurança Professor de Gama. O seu nome vem do alfabeto grego, que pode significar estigma. Sua missão é ir atrás dos seres que utilizam a tecnologia da PC-armação. Logo de cara, de Gama entra em conflito com o PC-armação condutor. Até o momento, não sabemos quem venceu esta batalha. Nosso próximo membro é a Força de Segurança RIPA. O seu nome tem origem italiana, que pode significar tudo aquilo que envolve a realidade. Ela foi enviada com o seu ajudante, Dog Tech. A sua missão é capturar uma mensageira que rouba dados de diferentes tempos e épocas. Para depois poder vendê-los. Ela é conhecida como IP Mascarena. Muitos dizem que ela já apareceu com mais de 100 aparências diferentes. Mas ninguém jamais viu o seu verdadeiro rosto. Ela sempre fugia da Força de Segurança. Até o RIPA poder encontrá-la. E lhe dá uma bela de uma sapatada. Porém, como sabemos, Mascarena agora irá dar fuga na Força de Segurança utilizando uma motoca. E é claro, provavelmente uma moto roubada. Ladrão! Chegamos agora para o nosso último membro, até então com a sua missão revelada. Temos a Força de Segurança, Orra First. O seu nome pode significar brecha, fenda ou espaço vazio. Dando aí uma breve referência com a sua missão, que é Viagens no Tempo. A sua missão é viajar através do tempo, atrás dos ladrões do tempo. Em algum lugar do tempo, ele encontra o ladrão do tempo, o refeitor. Os dois se encaram como se já fossem conhecidos. Uma pequena curiosidade sobre eles, mesmo levando o nome Ladrões do Tempo. Eles não são necessariamente ladrões. Em todas as suas artes, podemos ver ele sempre salvando uma garotinha. Como nas artes, volteador e hacker. Um detalhe muito importante, na arte da carta volteador, vimos refeitor salvando uma garotinha. E no fundo, nos prédios, vimos um grupo de pessoas e uma delas parece ser o Orra First. Seria aí a Força de Seguranças os verdadeiros vilões dessa história? Bom, quem sabe descobriremos no futuro. Este arquitipo tem um lore bem interessante, que pode ser continuada aí nas coleções futuras. Já que este arquitipo estreou na coleção Blazing Vortex. E tendo aí algumas novas cartas em Lightning Overdriver. A estratégia deste arquitipo é bem semelhante com os Cavaleiros Mech. Porém, são ruins. Eles têm efeitos em colunas onde os monstros da Força de Segurança estão. A principal carta deste deck, sem dúvida, é Justify. O monstro de Link 3, que aponta as três setas para o seu oponente. Tem defeito rápido de negação e podendo banir todos os monstros onde ele aponta durante a fase de batalha. Mesmo com a lore bem interessante deste arquitipo, os seus efeitos são bem fechados para os seus monstros. Tendo diversos tipos e atributos diferentes. Porém, interagindo apenas com eles mesmos. Quem sabe aí no futuro, a Konami pode dar uma opada neste arquitipo. E é isso, galerinha. Essas foram algumas curiosidades deste novo arquitipo aqui no TCG. Se você curtiu, deixa aqui o like para ajudar na hipoteração deste vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreva. Temos curiosidades e notícias diárias de Yu-Gi-Oh! Dei uma passada também lá no meu Instagram. Eu sempre posto notícias de Yu-Gi-Oh! E é isso, galerinha. Eu sou o McShadow e nos vemos na próxima. E é isso, galerinha.